Música Fala bons gamers youtube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um minecraft Exatamente, e é o seguinte pessoal, antes de tudo eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito, que é algo super importante E bom, para que a gente possa começar o vídeo, é necessário fazer a famosa transformação E para que ela aconteça, eu preciso que além do like que você deixa aí, né, no vídeo, faça a contagem também Então vamos lá, 3, 2, 1, transformando Esse foi o transformando pessoal Nossa, eu não aguento mais comer só folha Ai, essa dieta está fazendo tão mal para minha barriga Ah, o meu cocô está verde Isso está muito, mas muito ruim mesmo assim Eu fico às vezes olhando para ele pensando Que ponto nós chegamos, cara Eu preciso comer alguma coisa nova Porque, ai, dieta de folhas é muito bom, mas muito bom mesmo Mas ao extremo, assim, comer folha no café, na janta, também assim, no almoço, em todas as refeições, é muito enjoado Ai, eu estou sentindo o cheirinho tão gostoso de bolo na casa do vizinho Só que esse vizinho é um pouquinho grande, né E eu tenho medo, eu nunca entrei lá na casa dele Ai, açúcar Açúcar? Ai, eu gosto de açúcar Preciso de açúcar Ai, pera Ele está saindo da casa dele É nossa chance Eu não consigo subir força na peruca Quanto bolho É o paraíso Olha o tamanho dessa casa, meu Deus Essa cama é gigante Esse fogão, que na verdade é uma fornalha, né Também é bem grande Quem é você? Ai Por favor, me deixe em paz, não me esmaga Quem é você? Ah, eu, eu sou só apenas um turista Eu estou passeando aqui, eu vim de Paris Qual é o seu nome? Meu nome é Thamber, e o seu? Ah, o meu nome é Gigante Maria Ai Foi sem querer, me desculpa Gigante Maria, nós temos um problema agora O que? Ai, oi, renasci O que houve? O que houve? Você me esmagou Tu deve ter algum tipo de problema, cara Ou eu vim jogar aqui Minecraft, bem normalzinho E aí tu já chega me esmagando Me desculpa Agora eu perdi todos os meus itens Mais raros de todos que eu consegui Toma, açúcar Açúcar? Não, isso é cana Tá, mas aqui está açúcar Ah, faz sentido Você está fazendo bolo, né? Eu vi que você está fazendo uns bolos bem deliciosos É, é que eu vou levar para uma festa A festa do quê? Do caju? Não A festa do gigante Hum, que delícia entrar num bolo Você nunca foi em uma festa? Não Só fui na festa da colha da 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 Ai, meu Deus, travei Bate em mim Da colha da 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 Ai, desculpa Eu abri minha cama, cara, minha cama não é minha casa Tudo bem, bom, às vezes eu tenho esse distúrbio mental que eu fico repetindo mil vezes a mesma palavra, tá? Tá bom Mas é normal, as formigas, elas têm um pouco assim o cérebro menos desenvolvido Sério? Aham, e daí eu queria falar assim pra você O que a gente tava falando mesmo? Eu tenho memória de perda recente, de recente de perda? A gente tava falando da nossa festa dos gigantes Ah, sim Será que eu já fui numa festa? Ah, lembrei, sim, eu fui A gente foi na festa da colha, 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 da Pronto, voltei Ah, lembrei, sim, da colheita das folhas O que é isso? Ué, você não sabe? As formigas precisam de folhas pra se alimentar e ficar quentinha no inverno Como, tu é burra mesmo, né? Não Olha só, deixa eu te falar uma coisa Não, gigantes, nós não precisamos disso nada, porque nós somos fortes É, percebi, esse seu pé me esmagou de uma forma que eu não queria te falar nada não Mas acho que eu quebrei minhas cinco vértebras Que eu não tenho, né? Ah, na festa dos gigantes, a gente tem o costume de fazer o seguinte Cada um leva uma coisa, e quem não levar A gente tem que torturar Ah, credo Então quer dizer que você é uma assassina Eu prefiro, assim, voltar pra minha casa É, tchau Não, mentira Eu quero um bolo pra levar pra minha casa Não, 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 não Esses bolos vão ser pros gigantes Não, pra uma comida Pros gigantes? Aham Você jura mesmo? Ai Ai Eu sempre me machuco Aqui é esse cara Não tem problema Forno Ah, eu sei que é um forno Mas é que eu quero comer Tá, toma aqui Eu vou lá na sua casa e vou te dar Tá bom Tua casa é tão pequena Difícil ela ser grande, né? Com esse tamanho meu Ai, desculpa Eu não peguei a sua casa Nossa, meu Deus do céu E agora o glacê vai derreter tudo ali O quê? Os glacêzinhos aqui do bolo, ó Sim Sim, você fala assim com a maior normalidade Eu sou uma formiga Eu tenho que estar gritando Ah, 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 ah Ah, eu acho que não foi uma boa idade desse bolo Realmente não foi Obrigado por ter quebrado Eu nunca agradeceria tanto como eu agradeci agora Tchau Não, nada de tchau Você acha que a coisa é assim? Você conhece eu E me abandona Tchau Deve ter alguma maneira pra escalar isso Eu só não sei como Na verdade eu sei Aquelas gelatinas gigantes Eu vou lutar contra elas E a partir desse momento Eu vou pegar aquela gosma Daquela coisa lá verde, né? E aí eu grudo assim E vou subindo Porque eu não tô conseguindo subir, né? Eu não tenho asa Eu não tenho coisa assim pra voar até lá E vai ficar bem difícil Ai, meu Deus Aproveitando, né? Eu vou atrás de algumas maçãs Pra mim comer também Ai, finalmente consegui algumas maçãs E agora eu posso matar Esses bichos verdes Super estranhos, né? Ai, vem cá Eu achei um filhotinho Ai, cadê a gosma dele? Ele não droppou Poxa, que sacanagem Difícil ser uma formiga, né? É muito complicado As pessoas acham que é fácil, né? Mas não é não A vida é difícil pra uma formiga Ai Mata Ai, ele é muito forte pra mim Meu Deus do céu Quando eu acho que eu consigo matar Ele não droppa E aí agora Ferrou pra mim Ferrou muito Ai, eu preciso correr Eu tenho esperança Que eu vou derrubar uma da árvore E aí eu vou conseguir Empurrar ela com a minha espada Enfiar assim nela Grudar e Uh! Finalmente consegui a gosma Ai, eu consegui fazer isso Olha o tamanho dessa gosminha Agora eu posso escalar Qualquer lugar Eu me sinto tão potente E nada inútil Porque antes eu tava me sentindo assim Tão, mas tão triste Que eu não podia fazer nada Ô galinha, tu não me esmaga, né? Eu só preciso de um ovo Eu vou lá levar pra aquele gigante, né? Esse ovo maior que tudo E eu vou trocar por um bolo É assim Talvez ele aceite assim É bem difícil, né? Mas eu não vou perder a esperança De jeito nenhum Ei, gigante Oi! Você tá de sacanagem Que eu fui atrás dessa gosma Eu lutei contra tudo, tudo, tudo mesmo E tu me abre a porta Cadê você? Eu tô aqui embaixo Me enxerga, por favor É que eu tô no meio da neve Eu acho que você não tá me enxergando muito bem, né? Não Eu tô afundado na neve Oi Não consigo te ver Ai, meu Deus O que é isso? O que? Ali, quando o bolo É, que tem muita gente Uau, você tá fazendo estoque de bolo, é? É É que... Na verdade eu sou compenteira da festa Ah, entendi Os bolos devem estar horríveis Digo, eu trouxe um ovo pra você Um ovo, ó Pode ficar pra ti Não, eu já tenho muito ovo Eu já fiz todos esses... Tá, me dá Não se nega um presente Ô, eu não tô aí Menina, tu tem que me enxergar Ah, desculpa E não achar que eu sou uma coisa Mas na verdade eu sou outra, sabe? Eu acho que tu tá me vendo errado Esse daí é o meu outro amigo O Fernandinho Eu tô aí, aqui, ó Em cima desses bolos que tão do lado da sua porta Como assim? É porque tem outras formigas por aqui, entendeu? Aí eu acho que tu tava falando com o Fernandinho O quê? Cadê os meus itens? Você me assaltou, sua ladra Não, tá ali Ai, desculpa Você me assaltou, sim Tu pisou em mim e não viu Mas tu tá dando meus itens pro Fernandinho, cara Como assim? Eu não tô aí Eu tô dentro aqui da sua casa Nessa porta Oi, é Oi Ai, cuidado pra não pisar em mim de novo Não, tu vai pisar em mim Eu tô te vendo Ai, mas a bicha é lerda mesmo, né? Olha, esquece esse assunto Eu vou te perdoar Eu sei que tu me saqueou Deu os meus itens para o Fernandinho Mas vem até minha casa agora Que eu vou te mostrar ela E apresentar 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 Eu não sei como é que fala Apresentar Exatamente Isso daí Vem aqui na minha casa, por favor Vem Mas cadê você? Eu tô na minha casa Ai, tá vendo a casa agora? Tô vendo Meu Deus do céu Deixa eu babar no seu olho Vem cá Ai, você pisou em mim de novo Pisei em você de novo? Pisou Deixa eu cuspir na sua cara No seu olho Pra te limpar bem e me enxergar Ah, não Pronto Para Ó, essa é a minha casa Seja bem-vinda Eu vou entrar nela Pronto Mas eu não consigo entrar nela É claro, olha o seu tamanho Você acha mesmo que vai conseguir entrar? Tá bom Tchau Não Ah, tudo bem Esse gigante Ai, eu bati minha perna Oh Voltei Você vai destruir tudo É melhor eu sair correndo daqui No 3 No 2 No 1 Ai eu vou chamar todas as formigas Inclusive o Fernandinho, né Pra ver se ele devolve os itens Que a Rela Louca deu pra ele E aí eu vou dizer Bolo liberado para todas as formigas Aí vai vir um monte de formiga 3, 2, 1 Já Bolo liberado para todas as formigas Não, 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 não Sim, sim, sim Vem, gente Vem, vem Galera Mas bom, pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Que é algo muito, mas muito importante mesmo Tá bom? Passa no canal da Maria Que tá aqui na descrição Me siga também Em todas as minhas redes sociais Principalmente O Instagram E também o Twitter Vai lá na minha última foto E comenta um emoji Que está definindo o seu dia Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Mua! 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 Mua!